Agora sim, boa tarde. Então, pessoal, vamos dar continuidade à quarta parte da microscopia de transmissão, da caracterização de materiais. Aqui nós temos um slide bem esquemático mostrando o caminho da ótica do feixe de elétrons no microscópio eletrônico de transmissão. Em vermelhinho aqui, então, seria a amostra, mostrando que o feixe de elétrons transmite ou difrata pela amostra e caminha até passar pela abertura, desculpa, lente objetiva, abertura da objetiva. Aqui são as lentes e aqui seria uma abertura. As lentes projetrizes e depois uma tela de fósforo onde a gente poderia visualizar a imagem da amostra, a imagem da microestrutura da amostra. Em comparação, para a gente ver como a ótica é comum, as técnicas, seria aqui o caminho do feixe de luz, no caso da luz visível, que sai de uma lâmpada, a chamada luz branca, então, que envolve os comprimentos de onda de 300 a 700 nanômetros, e o caminho que ela faz, passando por uma amostra transparente, aí tem as lentes aqui condensadoras, a lente objetiva, não é? De magnificação e, finalmente, a ocular, onde a gente observa aqui diretamente com o olho mesmo ou uma câmera CCD, comparando, então, o caminho da ótica, do microscópio ótico e do microscópio eletrônico de transmissão. Para ver como tem bastante coisa em comum, né? Pelo menos nessa ótica aí. O contraste da imagem na microscopia eletrônica de transmissão. Para fazer qualquer tipo de imagem, qualquer técnica de captura de imagem, a gente tem que ter um contraste mínimo, né? Para que a imagem seja boa, né? Seja fácil da gente diferenciar claro e escuro, e no caso de uma imagem colorida, diferentes tons, não é? No caso da microscopia eletrônica de varredura e transmissão, é praticamente uma variação de tons de cinza apenas, né? E para a gente ter uma imagem minimamente boa, observável, tem que ter um contraste mínimo aí da ordem de 10%, certo? Tá, jóia. E quais são os tipos de contraste que existem na microscopia eletrônica de transmissão? É por isso que ela se torna uma técnica de análise, né? Dos resultados na imagem um pouco mais complexa. Que é a microscopia ótica e a microscopia eletrônica de varredura. Porque o contraste na microscopia de transmissão é uma combinação de contraste de chamada massa-espessura, né? Massa está relacionada ao número atômico do elemento ou da fase, certo? E a espessura é que a gente tem que lembrar que uma amostra de microscopia de transmissão ela é na forma de cunha. Então a ponta dela, né? Lá na borda do furo da amostra vai ser mais fina, onde a gente tem a área fina útil, até sendo uma espessura para observar a amostra transparente ao peixe de elétron, a chamada área fina. E essa espessura vai aumentando conforme a gente se afasta do buraco, né? Do furo da amostra. Até que chega uma hora, 200, 300 nanômetros, que o peixe de elétron já não transmite. Já não atravessa mais a amostra. E a análise perde totalmente o sentido. A gente tem que ter uma amostra fina, 100 nanômetros ou menos, para que a gente comece a fazer a análise. Se não tiver uma amostra transparente ao peixe de elétron, a gente nem começa a análise. Por isso que a gente fala que a preparação de amostra para a transmissão pode ser, às vezes, quase 50% da análise. Porque uma amostra muito bem preparada vai gerar uma ótima análise. Uma amostra mal preparada, você nem começa a análise, certo? Você senta, chora um pouco de desgosto, né? E vai lá e perde mais um período, né? Meio dia ou um dia inteiro para preparar uma nova amostra de transmissão. Tá? Bom, além do contraste de massa e espessura, nós temos o contraste de difração. Quer dizer, se as colunas atômicas, né? Nesse material cristalino, se elas estiverem perfeitamente empilhadas, paralela ao feixe de elétrons, né? Essa região da amostra, um grão cristalino ou uma região de um grão cristalino, se for um material com tamanho de grão muito grande na transmissão, se tiver bem alinhado os planos atômicos, essa região vai aparecer escura. E se tiver os planos atômicos numa orientação aleatória, né? Que não tenham átomos muito bem empilhados, assim, paralelos ao feixe de elétrons, essa parte da amostra vai parecer clara, ou seja, ela vai estar transmitindo mais fácil. Se ela estiver bem paralela ao feixe de elétrons, os planos, vai difratar muito mais, transmitir menos, então vai ficar mais escuro. Então, só isso já é um mecanismo de contraste muito importante, né? Na microscopia de transmissão. E pode variar completamente uma mesma região da amostra de estar clara ou escura. Se você inclinar a amostra, você também vai mudar esse contraste claro e escuro. Porque inclinando a amostra, você vai estar alterando a inclinação dos planos também. Depois tem um modo de contraste chamado de contraste Z, que é específico para a microscopia de transmissão varredura, ou seja, o chamado modo STEM. Então, é um contraste Z, contraste de número atômico. Ou seja, muito parecido com o princípio, né, do contraste dos elétrons BSE, os elétrons retos espalhados no MEB. Mas totalmente diferente no sentido que no MEB, o feixe de elétrons interage com a superfície e retorna. E no transmissão, o feixe de elétrons, né, atravessa a amostra e nesse caso vai ser espalhado num ângulo muito grande para ser detectado num detector do modo STEM específico. Certo? Para esse tipo de imagem aí. que também vai denotar o contraste de número atômico. E por último, nós temos um contraste específico também, que é o chamado phase contraste, que não tem nada a ver com uma fase cristalina, amorfa, as estruturas cristalinas, né, da rede de bravé, de uma fase. Não. Tem a ver com contraste de fase relacionado à onda. Certo? Se está em fase ou não. Como a gente mencionou um pouquinho na microscopia ótica. Então, esse tipo de imagem de contraste de fase é específico da microscopia transmissão de alta resolução, tá? Ou a chamada High Resolution TAM ou HRT. Certo? E aí, como que se dá, então, esses diferentes mecanismos de contraste, tá? A gente pode falar um pouquinho também para ajudar nessa questão de contraste ou contraste chamado de massa espessura. Se a gente pegar 100 kV e diferentes elementos na tabela periódica. Certo? Esse mean free path significa caminho livre médio. É uma pena que tenha um designado o mesmo, né, a mesma letra grega e o lambda para comprimento de onda e para isso daqui. Então, eu prefiro chamar isso daqui sempre de mean free path, que seria o caminho livre médio. E é quanto que o elétron penetra, né, atravessa no material sem sofrer uma mudança de fase. Ou seja, aonde esse elemento continua transparente ao feixe de elétron. Então, se for a 100 kV, que é a energia do elétron incidente, para o ouro, ele vai conseguir atravessar aqui, não sei, deixa eu ver, 100, 50, 20 nanômetros. Para o cobre, 30 nanômetros. Para o silício, cerca de 120 nanômetros. E para o carbono, que é um elemento muito leve, vai atravessar facilmente 200 nanômetros. Então, quando a gente fala que 100 nanômetros é uma espessura média para poder fazer uma amostra, uma análise de transmissão, é um número médio, certo? Para elementos mais leves, pode ser mais, 200, 300 nanômetros, que é o caso do carbono. E para elementos muito pesados, esse valor pode ser menor, tá? Da ordem de 20 a 50 nanômetros, se for para elementos muito pesados na tabela periódica. Então, quanto maior a energia também, passando de 100 para 200 kV, a gente já consegue atravessar em 200 kV, cerca de 40 nanômetros para o ouro, 50 nanômetros mais ou menos para o cobre, da faixa já mais ou menos de 140 nanômetros para o silício, e a 200 kV, atravessar 400 nanômetros para o carbono. Então, para o material biológico ou polimérico, que é a base de carbono hidrogênio, que é mais leve ainda, nós vamos atravessar 400 nanômetros da amostra, ou seja, quase meio micron, a uma voltagem de 200 kV, certo? Aí, o chamado contraste de massa e espessura. Então, pode ter a ver com o número atômico, como a gente já mostrou anteriormente, né, para o caminho livre-médio, dado em nanômetros, ou pode ter uma relação com a gente querer dar um contraste para o material, para materiais que não têm um bom contraste, né, que é o caso de materiais amorfos, poliméricos, né, ou materiais biológicos, de uma maneira geral, ou seja, materiais naturais, né, e eles não têm um bom contraste, por quê? Porque eles são compostos, basicamente, de carbono hidrogênio, né, no caso de polimério, pode ter um radical ali que tenha oxigênio, pode ter silício, no caso do silicone, pode ter flúor, no caso do teflon, mas não é uma quantidade significativa, não ocorre uma mudança de massa, né, de número atômico, tão significativa, sim. Então, normalmente, para esse tipo de material, se faz um chamado tingimento da amostra, ou seja, você coloca numa solução que tem um composto que é chamado de tetróxido de ósmeo, né, é OSO4. O ósmeo é um metal super pesado e até o óxido dele acaba sendo pesado. E nessa solução, se você tiver um polímero bifásico, por exemplo, né, uma blenda, um copolímero, esse composto, né, o tetróxido de ósmeo, vai se acumular mais preferencialmente, né, numa das fases do polímero. Vai acumular mais naquela fase do que na outra. E isso vai ajudar a ressaltar bastante o contraste, né, esse chamado contraste de massa espessura. Então, é um mecanismo que se pode utilizar, esse tingimento, que no inglês é chamado staining, é um mecanismo que se pode utilizar para maximizar o contraste em materiais que não têm um contraste muito naturalmente um contraste muito baixo, tá, na imagem da microstrutura da amostra mesmo. Então, vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Esse seria um exemplo, então, de uma amostra que foi tingida e é simplesmente, ó, aqui fala, né, de um two-phase polymer. Então, seria um polímero de duas fases. E aí, foi feito esse tratamento, então, do tingimento e a gente vê que tem regiões mais claras e mais escuras. À esquerda, eu tenho a imagem de modo transmissão campo escuro, tá, só como um exemplo. E aí, direita, na imagem B, eu tenho uma imagem do modo stem, que seria o modo transmissão, barredura, também de campo escuro. E aí, eu perguntaria para vocês, né, qual imagem das duas aqui vocês acham que tem melhor resolução e qual tem melhor contraste? Se vocês pudessem tentar responder aí no chat, só para a gente fazer o pessoal pensar um pouquinho, que é simplesmente observando a imagem mesmo, pessoal, não tem outra maneira de detectar isso. Se vocês pudessem dar a opinião de vocês aqui, pelo menos, para a gente ter esse tempinho aí para o pessoal pensar qual tem melhor resolução, A ou B, ou esquerda ou direita, e qual tem melhor contraste? Então, o Pedro acabou colocando aqui que a A tem a melhor resolução da esquerda e a B tem maior contraste. Totalmente certo, não é? Contraste aqui na B está muito ressaltado, não é? A diferença entre o claro e o escuro aqui está explodindo. Só que a gente não consegue observar tantos detalhes pequenos assim. Então, o melhor contraste é na amostra B, desculpa, na imagem B, que é da mesma amostra, né? A arredura. Já a resolução, onde a gente consegue observar menores detalhes da imagem, apesar do contraste não estar tão ressaltado assim, mas a resolução, sem dúvida, é bem melhor na imagem A, que é o modo de transmissão campo escuro. Certo? Então, até acaba respondendo isso daí na legenda aí, mas só para perguntar para vocês. Certo? E agora, um exemplo aqui do chamado contraste de difração, que eu falei para vocês que dependendo da orientação dos planos atômicos, das colunas atômicas nessa lâmina fina de 100 nanômetros de espessura, pode alterar o contraste entre claro e escuro. Então, a gente observa aqui um contorno de grão e um grão aqui da parte inferior ou superior. A parte mais clara aqui está em uma orientação cristalina, é uma superliga de níquel, isso daí, então, são grãos da fase níquel, FCC, da austenica do níquel. Então, tem esse aqui mais claro e um grão aqui orientado de tal maneira que ele está mais escuro aqui na parte superior. E no contorno de grão, a gente vê precipitados nanométricos, né? Talvez de dezenas de nanômetros, alguns bem pequenos ali, né? E outros já na escala ali de 100, quase 200 nanômetros, como pode mostrar a barrinha aqui. Então, o que a gente pode entender dessa imagem é que esses precipitados que estão no contorno de grão, que são carbonetos de cromo, né? Do tipo M23C6, CR23C6, eles estão mais escuros. Então, é muito provável que eles estejam orientados de uma tal maneira que os planos atômicos, as colunas atômicas estejam todas paralelos ao feixe de elétrons. Então, ocorre um espalhamento muito maior, né? Do feixe que está sendo difratado e transmite menos pela amostra. Então, eles aparecem mais escuros. Se a gente for ver aqui, comparar, entre esses dois grãos aqui da fase níquo FCC, qual que está sendo favorecido a transmissão, qual está transmitindo mais fácil e mais difícil, é óbvio que o grão aqui da parte inferior, não é? Ele está transmitindo muito mais fácil, está mais claro. E são da mesma fase, ou seja, é a mesma orientação, não, mas é a mesma densidade, não é? É o mesmo número atômico. Então, qual seria o outro motivo para estar com um contraste diferente? esse daqui? Então, o que muda aqui, na verdade, é a densidade linear ou é a densidade planar. Se a gente está com os átomos todos empilhados, né, paralelo ao feixe de elétrons, a densidade de átomos nessa direção aqui, vertical, vai ser muito maior. E se a gente está numa direção onde a densidade atômica, né, na vertical, é baixa, o feixe de elétrons vai atravessar com maior facilidade, que é o caso desse grão aqui. E se a gente observar bem atentamente, que eu falei que para analisar uma imagem de transmissão a gente tem que estar com os olhos bem atentos, a gente observa mais alguma coisa nessa imagem de baixo. Linhas, que são as chamadas linhas de discordância, né, um mecanismo clássico de formação de defeitos e tem relação com a deformação do material, endurecimento por deformação, né, é um mecanismo extremamente importante para explicar propriedades nos materiais metálicos, né, as chamadas linhas de discordância, a gente pode visualizar aqui e o transmissão é um dos melhores equipamentos para a gente poder caracterizar as linhas de discordância e além disso a gente vê pontinhos extremamente pequenos aqui na matriz, né, da fase aqui que é o FCC e esses pontinhos pequenos não são defeitos, não, não são, vamos dizer assim, alguma coisa que deu errado na formação da imagem, não, são precipitados mesmo que são mostrados desse material que são precipitados do tipo carboneto de nióbio, né, NBC, porque a superlíquia de níquel tem uma quantidade de carbono muito baixa e normalmente leva uma certa quantidade de nióbio e outros elementos nobres, assim, ou microligantes. Então ocorre a formação de NBC precipitados esféricos na faixa de, às vezes, até de 5 a 10 nanômetros, a gente pode observar isso nessa imagem já. Então ver quão rico pode ser uma imagem, né, um contraste de difração e a gente tem que ter sempre isso em mente, então, que variando a orientação cristalina da amostra sendo uma mesma fase, vai mudar esse tom de cinza entre claro e escuro. Certo? Deixa eu ver quanto que eu tenho tudo de tempo aqui. Infelizmente, eu vou ter que parar esse bloco aqui e daqui pra frente eu vou ter que começar a parte de difração de elétrons, tá bom? e aí eu faço um bloco de mais ou menos 20 minutos somente falando da parte de difração de elétrons, imagem de campo claro, imagem de campo escuro e assim por diante. Tá jóia? Então eu vou parar essa parte por aqui, pessoal, e daqui a pouco eu já continuo aí, tá bom? Até mais! Tchau!